Oi Rufina, como você está? Oi Rufina, estou bem, e você? Muito bem! Segui suas dicas e investi em um CDB que encontrei lá na arquita fixa. Abri a minha conta na corretora de valores e apliquei meus 100 reais. Usei a calculadora de renda fixa do aplicativo para comparar os títulos que encontrei. Que legal! Na calculadora de renda fixa, você pode comparar inúmeros títulos de uma só vez. Basta selecionar os tipos de títulos que quer comparar e inserir as informações do que você achou mais interessante. E pronto, a calculadora te mostra o resultado. Hum, agora estou pensando em diversificar mais. Queria ver outro título diferente do CDB. Você conhece algum? Conheço vários. Vou te mostrar um dos que são mais parecidos com o CDB. Se chama Letra de Câmbio. Letra de Câmbio? Eu vou investir em dólares? Na verdade, não. Câmbio é só o nome mesmo. A LC se parece com o CDB no qual você investiu. Isso acontece porque ela tem um valor mínimo para investir. Bem como prazos, liquidez diária ou no vencimento. Mas então é a mesma coisa que um CDB? A diferença principal é essa aqui. A LC é emitida por uma financeira e não por um banco. Mas o que uma financeira faz? Funciona assim. Vamos supor que uma pessoa precise fazer um financiamento de uma casa. Ao invés de pedir o dinheiro do financiamento para um banco, ela recorre à financeira por ter juros mais baixos. A financeira, após uma análise de crédito, empresta o dinheiro. Por sua vez, acaba ficando com menos capital em caixa. O fato é que a financeira, assim como nós, precisa ter dinheiro em conta. O que ela faz é emitir o investimento, que é a tal da LC. Assim, com o dinheiro dos investidores, é possível repor o caixa mais rapidamente. Fazendo com que o seu dinheiro volte. Os juros que a pessoa paga pelo financiamento remunera não só a financeira, mas o investidor também. Então eu não der meu dinheiro para a financeira emprestar para alguém? E se eu não pagar a financeira? A financeira faz sua análise antes de conceder esse crédito. Ela cuida de suas finanças para não ficar no prejuízo. E também não deixar você no prejuízo. Mas caso acontecer da instituição quebrar, o que vai me garantir? Existe um grande fundo garantidor de crédito, que é alimentado pelas instituições financeiras. Para que, em caso de falência de alguma delas, ele entra e paga os investidores em até R$ 250 mil por CPF. Certo, então só preciso tomar cuidado para não investir mais de R$ 250 mil em uma mesma instituição. Senão, não vou ter meu dinheiro de volta caso a financeira decrete falência. Ah, é importante que você saiba que, por concorrer com os bancos, as financeiras podem acabar oferecendo taxas melhores do que a dos CDBs. Mas isso você pode verificar lá no aplicativo Renda Fixa. Eu vou dar uma olhada sim. E se tiver dúvida, vou ir na opção Fale com o Especialista. Me disseram que uma equipe de economistas do app faz o atendimento gratuitamente. É isso aí! É sempre bom conhecer cada vez mais para investir melhor. Ei, já que estamos perto da cidade, posso te mostrar um investimento diferente? Possui garantias diferentes também. E taxas melhores ainda. Mas já te aviso, é coisa de cidade grande. E aí Amém. Amém.